Olha que massagem suave, olha que massagem suave, gente. Agora faz a real, a real, a real. Ai, gente, que horror! Depois dessa drenagem de milhões... Nossa, gente, tô muito inchada pós-viagem. Vamos voltar pro foco? Vamos? Tá difícil, porque tem muito doce de leite nessa casa. Não falamos do Bruno, mas íamos no cadar. Tu não estava pronto, não havia uma nuvem no céu. What you doing? Where you at? Oh, you got plans? Don't say bad. I'm sipping wine in a row. I look too good to be alone. Feliz amor que vai durar pra toda a vida. Eu não me separo de você, mulher. Pensa com a beleza um dia, me quiser. Se não é casena, eu descer. Entender e o que tiver que acontecer, que dessa vez seja pra sempre. Pra que brincar de... I know that something has changed, that I've felt this way. And my kids unite, this could be a star or something new. Amor. As vezes que eu me distraio, se eu não me vigio um instante, me transporto pra perto de você. Oh, eu sou velho e não sozinha, sabe? Mas talvez sem um cantinho e cabe um pouco. You don't have to feel like a waste of space. Your original cannot be replaced. If you only knew what the future holds after a hurricane. Porque quando a casa cai, não dá pra faquejar quem é guerreiro. Tá ligado de guerreiro, é assim. O tempo passa e um dia a gente aprende. Hoje eu sei realmente o que faz a minha média. Eu vi o tempo passar e pouca coisa me calar. O tempo passa e um dia a gente aprende. As vezes acho que não sou melhor pra você. Mas as vezes acho que poderíamos ser o melhor pra... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu fiquei de falar de um produto incrível da Valita que facilita muito o meu dia a dia, as minhas receitas. E eu vou aproveitar e compartilhar também com vocês uma receita que ficou famosa, bombada nas redes sociais de uma saladona que se chama Green Goddess Salad. E é muito, muito, muito boa. Então vamos lá. Enquanto vamos precisar de repolho, pepino e cebolinha. E o processador Valita 7303 que é perfeito pra cortar tudinho. Então vamos lá, ó gente. Eu coloquei no lado de fatiar, tá vendo? Vou começar com o repolho. É só colocar aqui e olha a mágica acontecer. Ele fica fatiadinho em segundos. Muito fino. Já tirei o repolho. Qual a quantidade, Nina? A quantidade que você quiser comer, miga. E pro pepino eu coloquei, além da lâmina de fatiar fininho, igual do repolho, eu coloquei lá embaixo uma outra lâmina. Porque eu quero pedacinhos menores. Então vocês vão ver aqui como vai rolar. Vou colocar os pepinos. Juntei o repolho, o pepino e cebolinha. A minha já tava cortadinha. E agora vamos pro molho. Deixa eu mostrar pra vocês quantos acessórios diferentes esse processador tem. Então tem uma jarra grandona, tem vários tipos de lâminas pra cortes diferentes. E dá até pra fazer um suco top. Eu vou usar este copinho aqui. E aqui eu coloquei um abacate, um limão espremido, sal e água. E bora bater. Agora é só misturar tudo isso e aproveitar. Gente, eu juro que fica muito, muito gostosa. Eu entendi o hype nas redes sociais dessa salada. É uma saladona verde incrível. Claro que você pode adicionar ou retirar os ingredientes que você quiser. Bora aproveitar. Façam e me contem. Valita sempre dando um upgrade no meu dia a dia.